Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e olha, eu tô meio bloqueado mentalmente hoje aí, sem ter muito o que falar, mas a gente precisa falar de oi, né? Que subindo aí mais de 10% no dia de hoje e ainda é 12h21, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa alta da oi. E aí, tem post novo sobre isso lá no Instagram também, se você não me segue no Instagram, amor ao dinheiro oficial, você acha aqui na descrição, também tem o Telegram gratuito. Venha fazer parte aí de todas as redes sociais do Amor ao Dinheiro e vamos falar de oi aí, essa subida de mais de 11%, né? 1,16 já, tá bom? Deixa o like, se inscreve, tem que deixar like, se não deixar like, volta pra 1 real, então tem que deixar o like, se inscrever, compartilhar e depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, não quero fazer um vídeo longo, tá? Só pra lembrar pra vocês aqui os aluguéis que nós falamos todo dia sobre isso aqui no Bom Dia Análises. Nós tivemos uma redução do saldo a termo já na quinta-feira, na sexta caiu mais um pouquinho pra 196 milhões, porém, o saldo alugado que bateu 151 milhões lá na segunda-feira, deu recuo ali pra 115 milhões, tá bom? Então a expectativa agora é até de um recuo maior, né? Mas a gente vai ficar um pouco em cima do muro sobre isso, porque com essa alta extrema da oi, né? Naturalmente algumas posições vendidas ali para uma proteção de posição é normal de acontecer, então amanhã a gente vai descobrir o que acontece com os aluguéis de hoje, tá? E aí, lembra do que eu falei lá no sábado, falei de novo ontem e agora eu vou repetir, padrão de reversão no gráfico semanal, é um padrão muito forte. Existe garantia? Galera, se existisse, tá todo mundo bilionário, né? Bilionário, mas é contexto, é isso que eu ensino aqui no curso, aproveita, cupom só vai até terça-feira que vem, cupom mais de 30%, pra você aprender a ler mercado e analisar contexto da maneira correta, sem sonho e com bastante inteligência financeira, tá bom? Tava no fundo do poço o padrão de reversão, em cima de uma região de suporte que é o do 1 real, tá bom? E aí entra uma pancada de alta, natural, né? Natural, eu mesmo ia comprar o oi hoje na abertura, acabei escolhendo outros ativos por motivos pessoais ali da carteira pública, que você pode ter acesso se você virar membro do canal, menos de 1 real por dia, menos de 20 reais por mês, postei lá os ativos que comprei pra carteira pública, tá bom? Botão seja membro aqui abaixo. E aí, deveria ter pego oi, né? Mas eu não tenho bola de cristal, tá? E eu poderia falar que eu comprei oi, né? Não, sem balela, sem venda de sonho, sem irrealidade, tá bom? Então, bela alta pra oi hoje, só que tem um porém aqui, justamente o que eu postei lá no Instagram, tirando onda, né? Fazendo uma brincadeira. Olha, nós temos uma subida da oi com volume fraco ainda, né? Claro, ainda é 2,23, né? Pode andar mais um pouquinho esse volume, mas nós temos 82 milhões de volume e já temos aqui, ó, se você pegar o fechamento lá do dia anterior, né? Da sexta-feira, 1,04, mesma região da abertura, nós temos uma oscilação de 12 centavos pra alta aí da UBR3. Também é bastante coisa, né? Pra esse baixo volume. Então, quem estiver pensando em comprar oi agora, é claro, você não vai querer ficar de fora, né? Aquele famoso Fear of Missing Out que a gente falou ontem no vídeo da oi, tá bom? A gente falou também, tá aqui os dois no primeiro comentário, tá bom? E aí, tá rompendo uma LTBzinha, que tá até sendo respeitada aí, uma LTB que vem lá de junho, né? Então, tá voltando a romper, tá rompendo 1,13, expectativa de chegar no 1,21, pode ser ainda hoje, né? Seria uma tremenda alta, mas tudo que estica, corrige, então toma cuidado, tá? Esse movimento aqui no curtíssimo prazo, ou seja, próximos dias, quem for entrar agora, pode se frustrar um pouco, né? E eu falo, eu falo, eu falo, a galera tira onda, né? Tinha até um cara ontem, ontem não, no sábado, comentando que eu falei do padrão de reversão e que agora ia cair. Pois é, né? Subiu, né? Subiu mais de 10%, tá subindo. Então, quem pegou uma posição aqui, pôde ele trabalhar ali uma posição, já coloca parte do lucro no bolso. Claro que o ideal pra oi é surfar uma onda de alta, ou seja, esse movimento ainda é só o começo, tá bom? Mas, bela alta, e aí agora quem for entrar um pouquinho atrasado, muito cuidado. Então, muito cuidado pra não entrar agora atrasado, depois ficar culpando o ativo porque caiu na sua cabeça. Tá? Calma, você está entrando no movimento de topo do gráfico de curto prazo. Aqui, olha lá, rompeu 1,13, de repente daqui a pouco ele volta pro 1,13, seria bem normal e até esperado, né? O inesperado teria que buscasse o 1,21 hoje, né? Porque seria uma alta tremenda, né? Seria uma baita de uma alta ali, 16,5%, né? E daí, no dia seguinte, a gente já imagina a correção? Espero que não, mas é o natural que acontece, né? Estica, corrige, estica, corrige, tanto pra uma queda, tanto pra uma alta, né? E como eu falei, né? Nós tínhamos uma distorção aqui da LTBzinha vermelha, e agora nós estamos indo buscá-la. Tá bom? Então, de olho na Oi, vídeo rapidinho só pra falar e comentar com vocês aqui essa super alta aí da nossa querida Oi BR3. Dando uma animada, né? Quando a gente olha uma Oi BR4, nem parei pra ver, ó. Também acompanhando o movimento, né? Ela tem um volume menor, e hoje está um pouquinho atrás aí do movimento percentual da Oi BR3, que é o carro-chefe. Então, sem novidades, recomendo vocês darem uma olhada no vídeo da Oi de ontem e de sábado, pra não ficar de fora de nada. E aí, mais tarde, no fechamento de ar, a gente vê o que aconteceu com a nossa querida Oi. Mas, por enquanto, tá sensacional. Não esquece de entrar no Instagram, Amorou o Dinheiro Oficial, me seguir lá e ver o novo post que eu fiz. E, claro, entrar no Telegram, deixar o like, muito importante. Virar membro do canal, aproveitar o cupom na tela, que vai até o dia 31 apenas. Tá bom? Então, bastante coisa aí pra vocês fazerem. Vem comigo, Amorou o Dinheiro vai ficando por aqui. Amo vocês e até o próximo vídeo.